Eu sei que um dia eu vou viver num lugar melhor pra mim Quem sabe você também um dia descubra como ir Num lugar onde o amor é mais do que tudo que você já provou Num lugar onde não há mais dor Me diz o que você faz, me diz o que você tem Me mostra o que você quer E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz Me diz o que você faz, me mostra o que você quer E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz Eu sei que um dia eu vou viver num lugar melhor pra mim Quem sabe você também um dia descubra como ir Pro lugar onde o amor é mais do que tudo que você já provou Um lugar onde não há mais dor Me diz o que você faz, me diz o que você tem Me mostra o que você quer E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz Me diz o que você faz, me diz o que você faz Me mostra o que você quer E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz Me diz o que você faz, me diz o que você tem Me mostra o que você quer Me mostra o que você quer E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz Me diz o que você quer E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz Me diz o que você faz, me mostra o que você quer E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz E deixa eu te mostrar de onde vem a minha paz Obrigado.